o salve salve galera dos canais wr gamers eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo para mostrar para vocês o fogazes que agora você pode jogar no seu celular é isso mesmo galera o fogaz foi recentemente lançado para jogar no seu smartphone e já se encontra aqui na tela do meu celular olha aqui beleza aí só vocês clicar no ícone do fogazes e se divertir certo mas agora vou mostrar para a galera dos canais wr games como que faz para baixar o joguito tão legal certo aqui está a loja essa loja aqui meus amigos gente boas que vão poder baixar o fogaz agora vou mostrar para vocês como que você que baixa essa lojinha da ep games essa lojinha não encontra lá na Play Store para poder baixar vou mostrar para vocês o tutorial completo para baixar a lojinha e depois baixar o fogaz Ok bora lá e aqui está galera aonde você vão baixar a ep games né a lojinha para baixar o jogo você vai no Google logo digitar ep games vai aparecer essa primeira opção clicou nela eu vou estar indo para a loja né olha só se liguei meus amigos pronto aqui ó ep game Store vai clicar aqui ó instalar e pronto e aqui está o instalar no Android você está lá no Android e aí sim você vai poder baixar o jogo do fogaz no do seu smartphone certinho agora vou entrar na loja lá na tela do meu aparelho celular para vocês saber né como que baixa o jogo na loja certo Bora lá e pronto galera voltei aqui na tela do meu smartphone né no meu celular vou clicar na loja pronto abriu e aqui está o fogaz o meu tá até para atualizar clicar galera ó clicou pronto aqui no nome atualizar vai pedir aqui não é instalar você explica e aí instala e se diverte à vontade certinho galera então esse foi mais um vídeo para a galera dos canais w gamers espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like são compartilhe o vídeo então é isso nosso encontro aí galerita gente boa nas lives dos canais wr gamers partiu e ninguém viu